Pessoal, vamos falar sobre as chuvas que estão acontecendo aqui no Sudeste e que isso pode melhorar o aspecto econômico no Brasil, tá? Pode melhorar vários indicadores aí pro resto do ano, o que é uma coisa muito bem-vinda, né? Essa notícia foi sugerida por Maurício Meric. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que tá acontecendo um monte de tragédia, a gente viu aquela tragédia lá em Capitólio, morte de pessoas, um monte de barreiras ameaçando alagar por aí. Então, realmente, é uma situação complicada, mas, veja, isso é uma força da natureza. E, por outro lado, ela tem uma vantagem também. A gente tava enfrentando uma grande seca ao longo do ano passado, havia, inclusive, a possibilidade de racionamento, o pessoal tava falando sobre racionamento, não sei o que lá. Não foi preciso, não chegamos a isso, mas, certamente, houve alguma preocupação nesse sentido. E o que tá acontecendo agora é que os reservatórios estão enchendo com grande vigor, ou seja, isso significa que se foi afastado o risco de, por exemplo, um novo racionamento este ano, né? A matéria desse jornal aqui é altamente tendenciosa, tá? Olha só, ela fala assim que, ah, apesar dos erros da estocadora de vento e do seu Jair, a energia elétrica parece que está bem, né? Querendo jogar as duas coisas como se fossem equivalentes, o que é um absurdo completo. A estocadora de ventos, ela fez aquela medida absurda de abaixar 20% o preço da energia, o que causou um desarranjo completo. Ali, sim, foi uma decisão errada, absurda. Aqui, já eles falam aqui que o seu Jair, olha só, demorou a tomar as providências, ignorando a seca e forçando o país a conviver com a bandeira vermelha de escassez híbrida. Não, não foi um erro dele, foi a decisão dele. Ele decidiu usar a bandeira vermelha justamente para diminuir o consumo e chegar ao final. E foi uma decisão correta, tanto que a gente chegou até o final do ano sem ter problema de falta de energia elétrica, né? Ou seja, não tem nenhum erro no que ele fez aqui, né? O pessoal tenta jogar essa coisa assim, mas não teve nenhum erro, né? É o que é normal da mídia tradicional, bostileira, né? Mas, como ele diz aqui, as chuvas que não param, continuam chovendo bastante, já repuseram muito dos reservatórios que estavam em situação crítica, de forma que se afastou completamente a necessidade de um possível blackout, um possível racionamento de energia em 2022. Isso é uma notícia muito boa para todos nós, né? Porque realmente é uma coisa bem complicada isso daí. E, lógico, não tenha dúvida, a oposição amaria se houvesse essa possibilidade, seria ótimo para eles, mas não vai ter essa possibilidade. Mais do que isso, isso pode significar que a bandeira vermelha pode ser tirada do fornecimento de energia elétrica, o que significa que o preço da energia elétrica vai diminuir, tende a diminuir neste ano, o que é menos uma pressão inflacionária aí ao longo do ano, né? Lembra, energia elétrica, aliás, qualquer tipo de energia é algo que entra no ciclo produtivo de praticamente qualquer coisa, então tudo requer, em algum grau, energia elétrica. E se a energia elétrica sobe de preço, evidentemente você tem uma pressão aí para aumento de preço das outras coisas também. Se a energia elétrica cai o preço, você tem uma pressão menor nesse caso. Veja, eu não estou dizendo aqui de forma alguma que preços são definidos pelos custos. Não são. Preços são definidos pelo mercado. No final das contas, você consegue vender o negócio pelo valor que as outras pessoas aceitam pagar aquilo ali, né? A questão toda é que, lógico, existe uma tendência de se você vai ter prejuízo gerando aquele produto, você não vai produzir ele. Então, o fato de você ter um aumento de custos pode, sim, provocar a escassez de um produto e, por isso, aumento do preço dele. O fato é, como a energia elétrica, em princípio, não vai precisar mais de tantos cuidados ao longo de 2022, a gente está agora numa situação confortável, os reservatórios têm subido bastante e o melhor não para de chover, quer dizer, é melhor para um lado, pior para o outro. Não é melhor nesse sentido aqui, que não para de chover, continua enchendo os reservatórios no norte e no sudeste. Parece que, como sempre, é o fenômeno da laninha, né? Então, no sul, os reservatórios continuam secos, então no sul você tem esse problema ainda, mas o sudeste responde pela maior parte aí da capacidade hídrica brasileira, então você está relativamente tranquilo nisso daí, né? Ele está elogiando aqui também o discurso do general Silva e Luna, que, de fato, eu falei para vocês na época, quando substituíram o comandante da Petrobras, você lembra, as ações caíram muito, as ações da Petrobras caíram muito na época que o seu Jair trocou o presidente da Petrobras, porque havia o risco dele querer influenciar, querer controlar os preços, enfim, manipular a Petrobras, acusaram ele disso, mas botaram o general, ele botou o general Silvio Luna, que eu dei uma pesquisada, vi que era um cara bom, que tinha uma boa capacidade, então o que eu pensei, eu nunca tinha investido em ação na minha vida, investi pela primeira vez nesse caso, comprei ações da Petrobras e tive realmente algum lucro, não foi nenhuma coisa fantástica, mas tive algum lucro, logo depois eu vendi e comprei Bitcoin, porque, na verdade, vocês sabem, eu não compro Bitcoin para investimento, eu compro por ideologia, para mim é a única coisa que serve, foi só para aproveitar mesmo esse ponto que eu sabia, que haveria uma valorização da Petrobras, de fato houve, e daí eu tive algum lucro com isso daí, mas merreca também, porque eu não tenho dinheiro. Enfim, o cara está elogiando aqui o discurso dele, dizendo que não vai ter influência do governo, e coisa e tal, no final das contas, extremamente positivo isso para a economia, que bom que a gente tenha esse cenário favorável pela frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.